Como é que é malta do aço? Malta, hoje quero vos mostrar a primeira vítima do coronavírus aqui em casa. E a vítima essa é o famoso PD-130 que nunca deixa ninguém na mão, mas a mim deixou-me a pé. Mas vocês já estão aqui a ver, os carros já estão a imaginar o que é que aconteceu. Então o que é que aconteceu? Como é que os meus carros morrem sempre e como é que os meus carros me deixam sempre a pé? Bateria, este desgraçado estava ali fora desde o início da quarentena, sim, porque eu estou a gravar este vídeo, não sei quando é que acontece, vocês sabem como é que funciona. Ainda estou em quarentena e este desgraçado tem estado ali fora, há chuva, ao sol e eu puse a trabalhar uma ou outra vez, mas esqueci-me. Esqueci-me quase sempre para o carro trabalhar e quando venha a trabalhar era tipo 5 minutos e pronto. E a bateria morreu. Não posso queixar, porquê? Porque eu não sei há quantos anos estava aqui esta bateria, não sei quantos quilómetros tem, não faço a mínima ideia. É a bateria que vinha no carro quando eu a comprei, portanto vou ter que mudar. Pela caixa, vocês já estão a ver de onde é que vem a bateria, vem da AutoParts Logística, entregaram-me aqui em casinha e custou 53,40€. A bateria em questão é esta aqui, vou pôr aqui para vocês verem, uma Energy, optámos por uma Energy, Energy, preço, qualidade. Chega essa obra, acho eu, vou já experimentar e vamos ver como é que corre. Vocês já sabem que eu não sou um gajo muito dado à mão de obra, à mecânica, por isso é que eu vou sempre a mecânicos para fazerem. E isso não fazia eu, nem poupava uns trocos. E quando é estas coisas simples, vou sempre ao João do mecânica sobre rodas e ele é que me dá um auxílio. Mas agora, em termos de quarentena não me vamos a lado nenhum, vocês vão ficar por aí e vão me ver, me dá uma bateria. É vídeos de quarentena, vai, vamos lá me dar uma bateria. Ora, assim de material, o que é que a gente precisa? Precisamos de uma 10, para desapartar os bornes e precisamos, não é alguém da gajo de mão? E precisamos aqui de um extensivo, chave 13, para desapartar. Aqui, esta pecinha que está cá em baixo, que eu poupei-vos ao tempo, porque ela não está com muito bom acesso e a gente demora algum tempo. Mas esta é a peça que aperta no próprio carro e que segura a bateria. Agora, isto bem feito, bem feito, porque quem sabe, quem percebe da cena, tirava isto tudo, desligava tudo, desapartava tudo, tudo muito bem feitinho, não é? Que é coisa que o Yuri não vai fazer. Como é que o Yuri vai fazer? Vai agarrar aqui na chave, vai desapartar aqui os bornes, mesmo à má fila, como é que é? E agora este, e vai puxar a bateria para cima e foda-se. Negativo fora, positivo fora, e agora o que é que eu estava a dizer que eu ia fazer? Ia puxar a bateria, vamos lá ver se ela sai. Com jeitinho, eu tudo sei do que entra. Não partas nada, Yuri, não estragas o carro à mulher. Ora aqui está o que é, a bateria fora. Agora, temos aqui dentro, caracóis, não está na época, pena, porque eu gosto muito de caracóis. E agora, vamos colocar a bateria nova, da Eners. Da Eners, autopartes logístico, pedindo um dia, chegou no outro. Ah, falta aqui, espera aí, já estavas a fazer a generic ou eu? Já põe isto aqui em cima, mesmo à sapateira, vocês vão me chamar muitos nomes. Mesmo à sapateira, que eu preciso fazer o quê? Preciso de tirar aqui a roupa desta bateria. Tirar aqui a roupa desta bateria. Esta vai para aqui. E vamos vestir esta, assim. Será que eu consigo vestir assim? Consigo, pois, peço, estás a parar-me perceptível. Aqui está o que é. Bem, agora sim, vamos tentar colocar aqui a bateria. Olha só. O peixe de espetáculo. Peço está a ser feito por um gajo que percebe isto e tudo. Tirar aqui o borne. Colocar o negativo. Dá-lhe só aqui um encostozinho. Um apertozinho ligeiro, depois eu já aperto isto tudo como deve ser. Agora, ligar o positivo que já fez, já deu uma patanisca e tudo. Dar só um toquezinho. Depois, já se aperta tudo, quando colocar a parte de baixo e tal. Vamos só ver se ele pega. Tenho aqui a buscar a chave lá dentro. Eu sou obrigado a falar, que este programa aqui está uma porra. Já aqui está. E agora sim, pegou a primeira, como não era de esperar, dos PDs. 130 também, isto não pode deixar ninguém ficar mal. Ia-me despedir, mas estes carros a gasol, isto parece-me uma caixete para ir quiser-me abaralhar os meus ricos carros a gasolina. A gasolina é que é do poder. Mas, eu também gosto de carros a gasol, isto gasta pouco. Gasta muito pouco, por sinal. Mal de laço, foi isto. Um vídeo rápido, um vídeo de quarentena. Vocês dizem para agrovisar vídeos aqui de quarentena. E aqui está um vídeo a substituir a bateria do PD-130, que me deixou a Butch. Se estivesse longe, ficava a Butch. Sorte que estava à porta de casa. Bem, na descrição vai estar o link da Autopart. Vocês já sabem. Pedido um dia, chegou no outro, sempre disponível. Loja Nacional, apoiar o que é nosso e o que é nacional é bom. Fico em meio, na descrição ainda vai estar as minhas redes sociais, as plataformas de apoio e tudo. Um gandaço. E um ganda gás. E um gandaço.